E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estava aqui na minha casa e me lembrei que eu tinha que gravar esse vídeo para vocês sobre o aplicativo chamado OpenPix. Eu sei que tem muita gente doida atrás desse aplicativo e também tem muita gente aí falando muita mentira sobre ele. Então, fica comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês, tá? E também compartilhar um alerta que vocês precisam saber antes de se cadastrar no aplicativo. Mas eu já me adiantei, deixei o link para cadastro aqui na descrição do meu vídeo. Caso você já quiser se cadastrar, você só precisa clicar no link abaixo. Porém, eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vou explicar para vocês tudo, tudo, basicamente, o que ele é, enfim. Ele é um aplicativo de renda extra, tá? E as pessoas ficam aí achando que é impossível ganhar renda extra com a internet. Gente, século 21, estamos em 2024, a tecnologia avançou muito e nós avançamos junto com a tecnologia. Nós, hoje, temos muita facilidade para mexer com as redes sociais, com aplicativos. Então, óbvio que muitas marcas viram benefício disso para utilizar aí dessa nossa agilidade para fazer algumas pequenas tarefas para eles diariamente, tá? E é isso que você vai fazer com o OpenPix. Então, assim, essas grandes marcas desenvolveram o aplicativo porque postam muitos produtos todos os dias e precisam que esses produtos sejam avaliados antes de irem para o site que aí já vão para o site com a avaliação e até para eles saberem se é produtos que o pessoal vai curtir mesmo ou não, enfim. Então, antes de lançar um produto novo no site, eles lançam no aplicativo do OpenPix. Você que está cadastrado no aplicativo vai fazer a sua avaliação e aí, em cada avaliação que você faz, você é bonificado, você recebe uma renda extra, tá? E aí, eles utilizam a sua avaliação, né? Para, enfim, N coisas, como eu falei, para saber se é um produto bom, se realmente o pessoal vai gostar, para já lançar o produto com a sua avaliação embaixo, enfim. E, gente, tem pessoas aí faturando de 80 até 270 reais por dia com esse aplicativo. Só que vamos lá. Primeiro, não compare seus ganhos com de outra pessoa, tá? Esses ganhos aí vão depender de quantas avaliações você vai fazer no dia. Claro que o aplicativo funciona 24 horas por dia, né? Você pode entrar até de madrugada. Porém, depende da tua disponibilidade de tempo, quantos produtos tem ali disponíveis para você estar avaliando. Mas, quanto mais você fizer, mais você ganha, tá? Dá para ganhar até uns 270 reais por dia. E o meu, outra questão que eu preciso falar para vocês é gente aí que está gravando vídeo dizendo que ficou rico com OpenPix. Gente, isso não existe, tá? Ele é um aplicativo de renda extra. Dá, sim, uma boa grana extra, mas não é para ficar rico, não, tá? Então, cuidado para não cair nesses golpes aí. E eles também dão uma garantia de 7 dias. Então, você pode testar o aplicativo por uma semana. Se não se adaptar, é só pedir o seu dinheiro de volta, tá? Não tem nada a perder aqui. Mas o meu alerta é que só existe um lugar para se cadastrar no OpenPix que é pelo link da minha descrição. Não é possível estar se cadastrando em outros links. Então, cuidado, galera, para não cair em golpes, para não se cadastrar no aplicativo falso que não vai te pagar nada, tá? Por isso que para ajudar vocês eu deixei o link aqui. E esse é o único lugar que você pode se cadastrar no OpenPix verdadeiro que realmente vai te pagar uma renda extra. Espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal, e até mais! Tchau! 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 Tchau!